Olá, eu sou Edilmaier Mariano. Estou um pouco cansado. Onde eu sei São Paulo está frio nesse exato momento. Estou vendo que já estão lavando a rua. Parece que eu estou preso, né? Deixa eu sair. Eu tenho nove minutos para me engravar. Eu vejo o prédio do Edifício Arantes. Ele é desde 1939. Todos os dias. E às vezes eu fico aqui refletindo. E pensando por que o ser humano tem que ser da forma que é. Eu já estive lá em cima. Eu gravei e tirei foto. Tem que dar uma olhada. Os meus pendrives, os meus HDs. Onde eu coloquei. Quando eu tive a ilustre presença do meu afilhado, Antônio Ricardo. Que namorou com a minha irmã e eu pedi para ele não namorar com a minha irmã. Mas ele era um menino novo, inexperiente. E minha irmã nova também. Mas um pouco mais experiente do que ele. Do meu lado direito está a famosa Avenida Rio Branco. Do meu lado esquerdo está a famosa Rua Santa Figenia. Onde está essa luz aqui, está querendo construir um prédio. Mas eu descobri que tem dois proprietários. Um parece que é a Santa Casa e o outro é uma mobiliária ou uma construtora. É que talvez os meus filhos ou os meus netos vão ver. Não vão ver daqui o prédio. Esse prédio aí é do Banco Santander do Brasil. Banco Santander do Brasil. Era um antigo banês para esse prédio. Hoje eu ia lá próximo, não sei. Daqui é uns 5 minutos de caminhada daqui para lá. Posso pegar esse sentido ali reto. Eu vou cair em cima dele. Ou eu posso pegar esse sentido da Santa Figenia. E ficar bem em direção a ele. Hoje parece que está calmo. Os dependentes químicos hoje devem estar mais calmos. Devem estar tranquilos. Ou... Parece que eu estou vendo uma viatura ali da... Uma viatura da polícia civil. Na verdade, a polícia militar, a polícia municipal, Ela estava aqui 24 horas. Vigiando todo cidadão que entra e sai desse complexo aqui. Aqui no projeto, aqui tem um nome hoje chamado projeto nova luz. Se você levantar na internet e pesquisar projeto nova luz, você vai ver... Que isso... O ex-prefeito estava na gestão do senhor Kassab. Não lembro nem o nome dele. Não lembro nem o nome dele. Mas lembro do sobrenome dele. Kassab. Gente, aqui vai ficar uma coisa mais linda, sabe o que? Porque... Na hora que eles fizeram os prédios nessas partes baixas, igual tá aqui há. Aqui vai fazer o prédio... Até... Naquele outro prédio... Desculpa, gente. Essa abrição de boca... Deve ser por volta de uma hora da manhã. E eu tenho vontade, às vezes, de andar. Tá fresquinho. Não tá frio hoje. Mas andar hoje... Hoje não dá pra mim andar hoje. Por quê? Porque eu queria ir lá... No Estadão. Comer um sanduíche. E eu tô sem dinheiro pra ficar gastando. A minha receita hoje não paga... As minhas despesas. Devido aos problemas críticos que estão na região. E... O povo ficou com medo, tem medo... Hoje de vim comprar aqui. Estão muitas lojas fechando. Muita gente reformando os seus prédios. Porque o mercado... Hoje no Brasil... Está muito complexo, muito difícil. E principalmente... Nesse quadrilato aqui. O quadrilato da... Avenida Ipiranga, com a São João Duque de Caxias e Caspe Libra. Existe o projeto Nova Luz. E esse projeto Nova Luz... É levantar. Ficar alto. Ali do meu lado... Vamos dizer... Esse lado... Essa posição ali... Ali tá um terraço Itália. Engraçado. Eu fui várias vezes no terraço Itália. E... Não consigo ver ele daqui. Ali ele não tá... Mas ele tá próximo aqui ali. Assim... Gente... Aqui tem... No sentido reto aqui... É... Veio o metrô Paissindu... Metrô São Bento... Lá de cá... Metrô Luz... Lá de cá... Sé... Lá de lá... É... São da Sicília... Atrás de mim tem... Ali pra lá... Armênia... Tiradentes... Então... Aqui tem uma infraestrutura abaixo aqui... Grande demais... O que tem de bicho também... Rato... Barata... Fio... É... Gás... Então eles tão querendo subir... Já tá na hora... Desse povo... Ó... Aqui é o prédio... A Santa Mara... Tem uma dívida milionária... Fiquei sabendo de PTU... Mas eles também... Pode negociar... Já falta dois minutos... Eu vou finalizar e fechar um pouco o vidro... Porque eu tô... De camiseta... E está um pouco frio... Então hoje o dia está... Azul... Não sei... Porque as cores... Eu gosto de falar com as cores... Com o meu filho... De três anos... Que ele é autista... E eu também tenho uma menina de um ano e oito meses especial... Tenho minha esposa também... Quer dizer... Minha ex-esposa... Que a gente tá separado... Até pra gente tentar... Ver se a gente volta algum dia... E... Estamos... Vivendo melhor assim... Mas... Eu descobri que... O Banco Bradesco... Levou... Minha kitnet aqui... Pra Leilão... Então... Vou falar pra ela... Vem pra cá... Ficar aqui com as crianças... E... Eu vou pra outro lugar... Ter tempo pra brigar... Com o Bradesco... Porque... Não devo nada pro Bradesco... Me favor... Muito obrigado gente... É... Quando você vier a São Paulo... Vem seu prédio... É... É difícil falar antes... Esse prédio... Desde 1939... Falta apenas 40 segundos... Pra finalizar esse vídeo... Quero mandar um forte abraço... A você que voltou... E dizer que... O problema não tá no Executivo... O problema está no Legislativo... Quem voltou... Pra deputado estadual... Federal... E senador... Pra resolver o problema... Vamos ver... Como é que vai ser... A entrega da bandeira... Eu espero... Que o Brasil... Daqui pra frente... Melhore... Um bom dia a todos... De quinta-feira... Tá finalizando...